Oi gente, tudo bem? Prazer, eu sou a Fernanda Luiz, educadora de Vela Professionals e eu tô aqui para apresentar um pouquinho da nossa linha, da nossa nova linha, a base de olhos preciosos, que é essa linha aqui ó, Oil Reflection, Or. Or em francês significa ouro. Essa nossa linha é toda inspirada nos olhos preciosos. O que são esses olhos? Óleo de camélia, óleo de macadamia, óleo de abacate, extrato de chá branco e vitamina E. E essa linha também é ideal para cabelos coloridos. A nossa linha é composta de shampoo, condicionador, máscara, um Elixir, que esse é um tratamento exclusivo de salão, que aqui a gente costuma falar que é para dar um glow na hidratação. Aqui nada mais é do que todos os olhos refinados e concentrados. E aí nessa nova linha também, a gente tem dois olhos. O que são esses dois olhos? Esse aqui é o nosso Oil Reflection Light e esse é o nosso Oil Reflection. Ele só mudou a embalagem, mas é o mesmo produto. Esse produtinho aqui fez tanto sucesso que agora tem toda a linha completa. Para que servem esses queridinhos aqui? É a nossa ferramenta de trabalho e a nossa ferramenta para as clientes usarem em casa como regime diário de estar aplicando nas pontas todos os dias. Para que servem esses olhos? Para tratamento para shampoo, para escovar o cabelo, para passar chapinha, para fazer tudo o que elas precisam fazer no dia a dia. Pode estar usando óleo, ele tem protetor UV, protetor térmico. Então ele tem todas as qualidades dentro de um único produto. E esse aqui é para cabelos finos, que é o Oil Reflection Light e ele tem o extrato de chá branco, que tem uma essência um pouquinho diferente. E esse aqui é para cabelos médio a grosso. Esse já não pesa, esse aqui pesa muito menos ainda. Só de você passar na mão, você sente que ele fica super refinado. E aí eu vou falar um pouquinho do shampoo, porque todo mundo tem dúvida, né? Porque é uma linha base de óleo, você fala assim, ah, mas não vai pesar? Ah, meu cabelo é fino. Pelo contrário, esse shampoozinho, ele é um gel transparente. E esse gel transparente ajuda a fazer a limpeza do cabelo e para não pesar. Exatamente para os cabelos finos, né? Para não sentir o peso, sentir o cabelo bem soltinho. E aí é que essa é a máscara. A indicação da máscara é uma vez por semana. Ela tem uma essência maravilhosa. E a nossa marca, ela foi inspirada nas areias brancas das dunas do oriente. Olha que interessante. E esse aqui é o condicionador de 30 segundinhos, uso diário. E um detalhe importante da nossa marca, que 72 horas sem frizz. E ela é um spa de maciez e luminosidade. Uma nutrição para estar devolvendo água para o fio, né? Para estar dando brilho, muito brilho dar essa linha. Por causa dos óleos preciosos. E esse antifreeze de 72 horas, né? Por causa dos óleos também. É isso, um pouquinho da nossa linha, gente. Espero que vocês gostem. Bom, gente. E um pouquinho do que eu fiz hoje aqui com as meninas, aqui no Estúdio One. A gente fez um lançamento para as blogueiras, né? Eu sou educadora da Vela. Escolhi os perfis, mandei para a Vela aprovar. Elas aprovaram e as meninas foram escolhidas para estar aqui. Para prestigiar esse produto, para ganhar um kit. O que eu fiz nela? Os nossos novos tratamentos, que se chamam spa. Esse spa que eu fiz nela é o spa de maciez e luminosidade. Que é o spa de óleo, que consiste por shampoo. Uma ampola, que é o blend de óleos, que eu tinha comentado. Que é o tratamento exclusivo de salão. Máscara e óleo, para finalizar. E aí depois vocês vão poder conferir um pouquinho dos resultados. De como ficou esse nosso dia de hoje. Eu amei estar aqui hoje no Estúdio One, junto com a Vela. Fiquei muito feliz e honrada com o convite de poder em primeira mão provar esse produto da Vela. E gente, é realmente incrível o brilho, a luminosidade que eles prometem. Realmente é super eficaz. E o cheiro, ai meu Deus, é incrível. E quem não conhece ainda as minhas redes sociais, é a Amanda Melos. No Instagram, no YouTube, no Facebook. E lá depois eu vou fazer um feedback, contar um pouquinho para vocês de como foi essa experiência. Mas eu fiquei muito feliz com esse dia de spa. Fiz pé, fiz mão. Gente, adorei. Muito obrigada pelo convite. Bom, eu sou a Camila Lima. Eu tenho um blog, tenho um canal no YouTube também. Trabalho com redes sociais em geral. Fui convidada pela Vela, pela Fernanda, para vir aqui conhecer o produto novo. Para testar no meu cabelo também, né? Adorei o resultado. Meu cabelo está super macio. Está brilhoso, está gostoso, cheiroso. E aí aproveitei também para fazer minhas unhas. Recebi presentinho aqui do Estúdio One. Gente, eu amei o convite. Amei o atendimento. Tudo muito gostoso. Eu sou a Lala Santos, digital influencer daqui de Londrina. E eu vim através da Vela conhecer a nova coleção, que é para deixar os cabelos bem luminosos, bem macios. E ajudou bastante o meu cabelo, porque ele estava bem desidratado, com as pontas todas esticadinhas. Deu uma maciez e eu achei maravilhoso. E a gente recebeu também um dia de beleza incrível, onde a gente fez as nossas unhas também. Hoje foi um dia super especial aqui no Estúdio One. A convite da Vela, que é um evento, lançamento de um produto. Que eu fico super feliz deles terem escolhido o Estúdio One, né? Para lançar o produto, que vai ser o único salão de Londrina. E ao mesmo tempo ir receber o convite, como blogueira agora, de fazer parte desse dia de beleza. Esse dia não, uma tarde de beleza com as meninas. E assim, gente, amei o produto. É maravilhoso. Então a Vela fez esse lançamento com as blogueiras, com algumas pessoas que eles escolheram aqui da cidade, da região. Pessoas formadoras de opinião. E agora, a partir de hoje, o produto vai estar aqui no Estúdio One. Para quem quiser vir provar, experimentar. Gente, o cheiro é maravilhoso. O produto é muito bom. Fazia muito tempo que a Vela não lançava produto. E aí eles revolucionaram. E assim, o produto está maravilhoso. Super aprovei. E para vocês que ficaram com vontade de experimentar esse produto, corre aqui para o Estúdio One. Porque é super novidade. E aí você vai poder sentir, experimentar o produto. E eu tenho certeza que vocês vão amar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.